Vamos praticar a rotina de tornozelo? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e comentando de onde você está assistindo. Não esquece que o aula online de exames de urgência e emergência está com vagas abertas para você participar nesse domingo, dia 3 às 5 horas da tarde. Não perca essa chance. Vamos para o vídeo! E aí, pessoal do Radiologando! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu irei demonstrar para vocês como realizar as incidências de rotina para o tornozelo. Lembrando que a incidência de rotina para o tornozelo são AP e perfil. Ao realizarmos as incidências de rotina para o tornozelo, a gente deve salientar antes que normalmente esse exame é realizado fora de bulking. Sem contar que, como a gente vai radiografar apenas a estrutura do tornozelo, a gente pode utilizar o chassi 18x24 na transversal, dividindo-o para as duas incidências, uma parte para o AP e a outra parte para o perfil. Bom, pessoal, antes de começar a realizar o procedimento, a gente vai precisar colimar o chassi em relação à parte que a gente vai utilizar, ou seja, que a gente vai expor, deixando assim a outra parte livre para a gente poder realizar a outra incidência. O paciente para esse exame pode ficar em semidecúbito, como também em decúbito dorsal. A estrutura tem que ficar sobre o chassi. O raio central, por sua vez, vai incidir próximo à articulação do tornozelo. Você também pode colocar o raio central de acordo com a linha dos maléolos. Basicamente, o raio central aqui vai ficar no meio da estrutura, onde basicamente a única coisa que nos interessa na radiografia é o terço distal da perna, ou seja, tíbia e fíbula, bem como parte da articulação tíbio está lá, exatamente como está mostrado aqui. O raio é de forma perpendicular, com a distância foco filme de aproximadamente no mínimo de 1 metro, variando até 1,20 metro. Feito isso, é só fazer a exposição e a imagem vai ser demonstrada de acordo com o que está aparecendo na sua tela. Depois de realizarmos o AP, aí vale salientar um ponto bem importante. Quando você vai realizar uma radiografia do membro inferior direito ou do membro superior esquerdo, o perfil, por sua vez, vai ser perfil direito. Se você for realizar um perfil do membro esquerdo, o perfil é esquerdo. Como a gente realizou o AP do tornozelo direito, a gente vai pedir para o paciente ficar em uma posição lateral direita, ou um decúbito lateral direito, apenas para ele poder colocar a região medial da estrutura para cima. Mas a gente não precisa exatamente rotacionar todo o paciente, pedindo simplesmente para realizar esse posicionamento. Fica um pouco oblicado. Pode pressionar. Isso. Se a gente oblicar um pouco a região da pélvica do paciente em relação ao seu tronco, a estrutura já fica em posição de lateral direita. Bom, pessoal, como a gente utilizou esse quadrante aqui para realizar o AP do tornozelo, a gente agora vai realizar o perfil no outro quadrante, tendo em vista que a estrutura já vai estar lateralizada. A gente vai precisar colocar a região central próximo à articulação tibiotalar. Basicamente, a articulação tibiotalar fica na linha dos maléolos. Só que no perfil de tornozelo, além de incluir a região da articulação do tornozelo, a gente também vai precisar incluir parte do calcânio e um pedaço dos metatarsos. Então, o raio central fica entre os maléolos e o calcânio, exatamente como está demonstrado aqui. E a imagem a ser gerada vai ser essa aí que está na sua tela. Feito a exposição, você agora tem as radiografias de AP e perfil de tornozelo no mesmo chassi, ou seja, no mesmo filme radiográfico, com o tamanho 18x24. Calma, calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos responder uma questão sobre o assunto de hoje. Qual estrutura óssea do pé se articula diretamente com o talus? A. Calcânio. B. Cuboide. C. Navicular. D. Falange proximal. Comenta nesse vídeo qual a resposta correta. E não perca a oportunidade de participar do aulão de exames de urgência e emergência. O link para se inscrever está na descrição.